a acne neonatal ela é rara não é uma coisa que dá com frequência nos bebês se foi você que fez o diagnóstico provavelmente não é acne neonatal é mais provável ser um eritema tóxico que é o que é comum nos bebês então se for acne neonatal ela vai ser diagnosticada pelo médico ou por um dermatologista e vai ter o tratamento para isso tá então para saber se levar no médico porque eu tô falando isso porque esses dias me mandaram uma pergunta mesma coisa já a mãe deu o diagnóstico falou assim acho que era sobre miliária cristalina aí ela me mandou mensagem no direct perguntando o tratamento aí eu peguei e falei o seguinte o médico fez o diagnóstico ele já te passou o tratamento até porque eu não posso passar tratamento sem ver a criança né isso é óbvio né mas as pessoas insistem em me perguntar tratamento aqui mas tudo bem aí a mãe falou olha eu não levei no médico eu falei como que você sabe que é que é a miliária a miliária cristalina como você sabe gente cuidado com o auto diagnóstico de google tá porque vocês ficam vendo google fica vendo as fotos acha parecida e começa a tratar as coisas sem levar no médico em bebê gente não pode ficar usando qualquer remédio não pode ficar usando a pomada que a vizinha usou no filho dela você tem que prestar atenção nisso tá tem alguma dúvida precisa levar no pediatra pediatra para avaliar tá bom